Bora O tempo que eu to sem jogar, onde é que eu to? Ah tá, o que que tem aqui? Bora lá Opa! Opa! Eu abri aquilo lá, acho que quando eu tava indo com o Atreus É, vai lá Mesmo normal Não há. Não há! Só não vai, por que. Sim! Essa é a tudo. Tá, eu subo ali, sei lá Parece que sim, tem um caminho pra cá na direita Aqui não é um jeito de subir depois Uma Lápide, um Berserker aguarda Bora Deixa eu dar esse daqui primeiro Vamos lá em praia, tô contando com você Parece que ela fica mais forte Acho que todos eles estão aqui também Quê? Isso que é paia, né velho Eu dou o perno e ela só não está Acho que eu tenho que bater? Talvez Qual fura que eu tô usando? A de curar Cláudas, bêbado 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 Ah, aliás, estou a mim. Minha irmã Esse é o seu melhor Eita porra Ai pegou essa porra Agora sim Neste tal reino de Taera Você vivia lá? Sim, antes de morar com o Zayzer Outro fracasso épico meu Você quer se redimir? Capturando esses espíritos Eu só quero mandar esses malditos monstros pra Hell Que é o lugar deles Eu não chamo isso de me redimir Mas vou me sentir melhor do que Tá Já acabou agora Aqui ainda tem outro objeto desconhecido O que será que está desconhecido aqui? Acho que pra cá não vai ter nada Alguma coisa aqui Aqui está desconhecido Algum Não sei se seria corvo Vamos ver Baul lendário Baul lendário? Aqui tem dois bolos lendários ainda Tá faltando um baul lendário Será que tem dois desconhecidos? Será que... Eu não sei Eu não sei Tadinho Pelo menos ela não morreu com o Surge Pelo menos ela não morreu com o Surge Vamos lá. Ah, esse aqui eu tinha pego da última vez, mas pelo visto não me salvou. Era isso. Era isso mesmo. Era isso. Era isso. Era isso. Era isso. Vamos lá na prisão. A prisão que está marcada, acho que é. Vamos lá na prisão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, pô bugado. O E4 é tratorando. O E4 é tratorando. Os da terra, rainha das valquírias, não importa, eu tenho o que você precisa. Lunda, precisamos de você. Acho que é aqui que é a prisão, né? Parece que tem uma coisa de bairro frost aqui. Talvez tem algum acampamento. Esse lugar é fundo. Devíamos descer. Ah, sim. Com certeza não tem nada de muito perigoso no fundo de uma prisão de Asgard. Pô, Mime, você tem o deus da guerra e a deusa freia, mano. É a deusa alquíria daqui, cara. Não precisa ter medo não, pô. 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 Eu acho que o Fred está atirando Minha direita? Sei lá Bom, preciso dar um jeito de descer Ah, posso pelar daqui Boa Será que abre aqui? Tem um baú aqui Feliz demais, hein? Olhe sua direita Agora, Fred Pau, não sei de que Será que falta dois agora? Não sei de que É um elfo Mas não de alto escalão O que o Odin ia ganhar Prendendo ele? Eu diria informação Mas para que deixar preso depois? Por que não só matar? Caralho Opa, não é Caralho, ele vai com calma Caralho Opa Prendendo ele Prendendo ele Tchau Alguma coisa? é bacana achei aqui em cima ali e falta mais um o que eu tenho que fazer descente aqui mais que não é quer que eu tenho que fazer de 6 aqui mais um Eu consigo botar por aqui... Acho que é isso... Se bem que... Você controla isso, hein? Controle Ah, agora eu tenho... Ah, eu tenho dois agora... There you go! Esse daqui... Acho que eu subo lá pro último, né? Deixa eu ver... Lá eu consigo pular pra cá... Mas se eu colocar ele no último... Lá eu consigo pular pra cá, né? Acho que tanto faz... Acho que tanto faz... Aí o outro tem que subir depois... Aí o outro tem que subir depois... Não tem que subir, né? Assim... Não tem que subir, né? Ah, uma flor. Ah, não viajante! E aí, parceiro? Fica livre, tá? Óbvio que você queria lutar, né, mano? Ah, uma flor. Ah, essa vixão é muito boa, viu? Ih, tem mais inimigos. Mas, como é que eu vou pra lá? Eu não queria subir. Aqui. Cadê? Cuidado, você tá cheio demais, frost! Ah, perfeito. Não 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 Cara o Jim ta morto Que porra é essa mano Porra velho Não 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 Pode ser Isso É uma ilusão Não Acho que é de verdade Mimir É você meu velho amigo No que mais importa Sim Foi um tumulto muito grande Se o Odin souber o que vocês fizeram O Odin está morto Os reinos finalmente estão livres dele Você está seguro O Odin está morto? E Asgard caiu Então o reinado dos Aesir acabou mesmo É muita coisa pra digerir E você é O nome dele é Kratos Kratos Eu conheço esse nome Vem Precisa de um abrigo de verdade E de comida Não Não O que eu mais preciso agora Eu acho É refletir sobre o que eu ouvi Preciso ficar sozinho Se me permitem Muito bem Nossa casa fica no reino entre os reinos Por enquanto Pode nos achar lá quando estiver pronto Kratos Eu conheço você de algum lugar Uma hora vou lembrar de onde Até lá então Na moral Na moral, velho Vai se ferrar Como assim? Tio velho Vai se ferrar Como assim? Tio velho Tá aqui, mano Vivo Ai que legal Sai seu um miro nele e solta ele e só descarrega Fica frego que é a mesma coisa Ah cara na moral Veio Ah cara Que porra foi essa, mano? Na moral, tio Mas aí que já tá na parte alta Ah, então no andar de baixo eu consigo pegar, então se eu conseguir levar esse que eu usei pra cima Tá, eu tenho que trocar, eu tenho que colocar Tá, esse daqui tem que ficar no de baixo Daí eu pego por ali, é Esse daqui tem que ficar pra cima Não sei se consigo trocar ali Esse daqui, não, aqui eu não consigo Acho que era Ah, esse daqui mexe lá, esse daqui fica aqui mesmo Esse outro eu jogo pra cima Porque aqui eu consigo subir por aqui E aí Esse daqui fica aqui Aí dá pra fazer o caminho Cuidado atrás de vocês! Que alta! Pegue-nos! Ah, ficou faltando um baulandário aqui Onde? Ali, verdade Onde que eu chego lá? Vamos procurar então Vamos procurar então Algum aparato que dê pra subir Subir mais de novo Aqui Aqui Não é aqui não? Achei que desse pra Quebrar isso daqui Não vai quebrar Não vai quebrar Bom, nerninha Tem um buracão ali, mas não é isso não Tem um buracão ali Como é que eu subo lá? Pô, vacilei né? Vamos descer Não, pera Não, tá certo, esse daqui Ele mexeu do lado, né? Vamos descer então Acho que eu desço Ali Tô moscando aqui Um mapa de tesouro? Ah não é Legal Por que que ele estaria aqui em Nilfraim? Isso é mais baixo? Ah porque dali eu vou pro último andar né Cadê o tiro? Ué Como é que eu chegava lá do outro lado? As portas estão travadas? Ah precisava dos dois aqui em baixo né Preciso dos dois aqui em baixo pra pular ali de cima pra cá Nossa que Tá eu queria tentar deixar de um Um jeito padrão né Mas acho que não vai rolar Deixa eu fazer um negócio então Vou jogar esse daqui lá pra cima Vou jogar esse daqui lá pra cima E daí quando eu for descer Acho que daí assim fica Não eu tô fazendo tudo isso Daí depois eu reseto o mapa E os negócio eu boto tudo pras suas posições né E daí quando eu descer eu desço já na prisão de Tir Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Caralho meu Tir tava realmente vivo Bom agora a gente sabe pra que serve essa prisão É aqui que o Odin colocava quem ele usava pra se camuflar Faz sentido Se você vai imitar alguém não ia querer que ficassem passeando por aí Por que não matar eles? Precisava deles vivos para assumir as formas? É o Odin devia querer matar o Tir por milhões de motivos Mas sabia que o Tir era mais útil vivo O seu deus da guerra voltou mesmo E agora? Acho que ele vai querer esticar as pernas A prisão alimenta a sede de viajar Não que eu precise lembrar algum de nós disso Tal qual vai de todos Na África e Sérvios nós nos tornamos Na África e Balançamos O que acha que significa? E eu achando que você era bom com charades Eu não estou tentando E não me engano Tá 38, 48 Então aqui falta É os dois voos daqui E a parada Da árvore É Nilfheim tá quase pronto já Ralfheim tem um negócio que eu preciso achar ali ainda, mas tô com preguiça de procurar. Tô com uma preguicinha. No caso do Sindri, ele mostra a visão geral dos reinos. O Spellheim e o Ralfheim tá quase pronto. O Ralfheim, a porcentagem tá baixa, mas é só duas coisinhas que eu tenho que fazer. E tem Svartalfheim, Hellheim, Jotunheim tá zerado e Vanaheim. Cara, acho que eu vou pra Hell, mano. Hell parece ser um reino um pouco menor. Deixa eu ver. Tem um Corvo de Odin e um Objetivo Desconhecido, perfeito. Objetivo Desconhecido. Não, que Garganta de Hell era coisa. Acho que tava desconhecido. Ah, uma região que ainda nem descobri. Eu vou tentar Hellheim. Eu faço Vanaheim, Svartalfheim. Eu faço Jotunheim, que eu acho que vai ter saído de quest pra caramba lá. Se bem que esse escondido deve ser... Se precisar demais, eu estarei aqui. Deve ser a flor de Hellheim. Imagino que lá tem uma flor. Imagino que lá tem uma flor. Talvez seja a flor. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. E aí E aí Se bem que esse poleiro aqui e essa região também conta, né? Tá tudo nessa região Tá, vamos tentar vir por aqui primeiro achar o desconhecido Será que é aqui? Aqui foi onde eu lutei, né? Eu acho que é a flor, ou alguma flor Que bom que não temos que revisitar a outra parte de Halheim, onde você encara as piores lembranças O que você faria se precisássemos voltar aqui? Ficaria em casa, claro Não, é que tá tudo destruído, não tem nada aqui Não, não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Corvo eu vim, hein? Será que atravessa aqui? Não, não vai passar daqui Não vou conseguir abrir isso Ih, ferrou! Ah, meu Deus, eu desci aqui Aqui eu rodo Ai, vacilei Agora congela da frente Olha o Corvin, filha da mãe Ué, passarão aqui Vamos ver se passa Desde o objetivo conhecido é esse, no Site Quest Wait? Aquele é o Dir O que ele está fazendo? Conversando Bem embaixo Há outras maneiras Esse aqui Tem um ataque Aquele ali Um homem Aquele tipo Vai lançar Não, não. Então... Que região que eu tô? Aqui onde eu tô... Um desconhecido aqui. Vou tentar ir pra essa região, pra cá. Se eu virar aqui, tô indo pra onde? Tô voltando, não é isso que eu quero. Esse aqui eu tô voltando, né? Portal Místico tá aqui. Tem aqui, aqui... Tem uma que eu escondi daqui. Só falta isso, só falta isso. Acho que não é nada aqui, né? Tem uma que eu escondi. 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 É bem que eu achei que dava pra pular ali. Até que tava faltando uma parada. Tem uma que eu escondi. Aqui, ó. Era uma flor mesmo. Tem uma que eu escondi. Vou ter que fazer essa parada de novo. Tem uma que eu escondi. Tem uma... Tem uma que eu escondi. Tem uma que eu escondi. Tem uma que eu escondi. vou deslocar esse portal aqui será que eu tenho alguma sidequests, storylines, culture nossa eu brotei aqui o que é isso? 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 nossa ai que lugar do mapa puto o que é isso? 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 o que é isso?